A técnica é muito importante, porque a técnica é o que te permite, em determinadas circunstâncias muito adversas, muito distintas, tu conseguires sempre executar. Acho que a técnica tem esse lado. Os meus pais levavam-me bastante ao cinema, felizmente, e, portanto, eu via de tudo. A televisão, na altura, também era um bom sítio para ver cinema, vias o Ford, o Nicholas Ray, o Douglas Serkis, o Hitchcock, tudo isso, e esse aparecimento dessa instituição, que era um videoclube. E o videoclube, para mim, foi uma revolução. Não era como para nós hoje a internet, de repente, tu tinhas um videoclube ali na esquina, em que tu ias buscar todos os filmes que tu quisesses. Não eram os melhores filmes do mundo, mas que, para mim, foram os filmes que me formaram. Foi parar à publicidade, porque quando saí da escola de cinema, eu tinha feito uma corta-metragem com João Braz, que era o montador dos meus primeiros dois filmes, e o meu colega do conservatório. tinha corrido bem, tinha ganho o festival de Vila do Conde, etc., mas que era uma obra muito frágil, muito princípio. E depois comecei a fazer trabalho de assistência de realização. pronto. E fui aos Estados Unidos, e estava lá um realizador sul-africano, que conhecia outro sul-africano, que trabalhava cá em Portugal. Ele tinha uma produtora de publicidade, e eu decidi experimentar. fui para lá como assistente dele, mas rapidamente passei a realizar. A história é mais longa, mas basicamente foi isso. Era uma altura em que a publicidade era muito diferente do que é o hoje, porque havia... Lá está, estávamos nos anos da economia fundecente, e portanto todos os dias havia imensos que tu fazes scripts, e tu podias escolher os scripts, e tinhas, e chegavas a filmar, sabe, chegava, quando eu comecei a realizar publicidade, chegava a fazer três filmes num mês, era assim, uma avalanche. Havia, digamos, uma indústria, que é uma coisa que num cinema português nunca existiu, não é este lado de indústria. Esta ideia de, pronto, trabalho em equipa e tal, na publicidade também era algo que era, para mim era muito novo, não é, esta criação, que era uma criação entre os trabalhos, entre o trabalho na agência e os copywriters, então aquilo era muito competitivo. Havia, não só entre as marcas em si, como entre as agências, como entre os realizadores, era uma coisa altamente competitiva, e eu acho que a parte também me atraí, essa parte daquilo ser, pronto, tipo, tu ponhas um filme no ar, e aquilo tinha que ser melhor que o outro, e melhor que o outro, e melhor que o outro, essas coisas. Trabalho na criação também de objetos, ou seja, e a criação desse objeto faz parte, isso é uma coisa que sempre eu vou fazer trabalho, tem uma forte componente social, faz questão de deixar muito claro aos participantes, é, nós estamos aqui e vamos criar uma coisa, pode ser um filme, pode ser uma peça, pode ser uma coisa, não lhe gosto muito de chamar também o nome no início. O facto de ela ser misteriosa, é um dos motores da criação sempre, eu acho que se tu começas a criar, a saber muito bem aquilo que vais fazer, as coisas de fazer, não é? Já está feito. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.